Fala galera, estamos aqui no Path of Titans e finalmente liberaram o modo Exploração Multiplayer Então eu estou aqui, já vou até criar o meu dinossaurinho aqui Por enquanto a gente só pode usar o Latenivenatrix e o Camptosaurus Que é no modo herbívoro aqui e o modo carnívoro é o Latenivenatrix que eu já mostrei Bom, então aqui está a minha skin, vamos utilizar e claro né, não pode faltar um Lembrando que você pode obter a minha skin ao comprá-la por 3 dólares lá no site mesmo Está aí na descrição ou no tópico fixo, você vai poder ter 5 skins Você compra só uma por 3 dólares e recebe mais 4 no caso Você vai comprar aquela que está o Alossauro ali na frente E aí você vai receber o Sushumimos, o Latenivenatrix, o Alossauro né, claro O Stegossauro e também por último, mas não menos importante, o Ceratossauro Bom, sem muita enrolação aqui, vou aproveitar que está dedinho, já vou criar o meu bichinho Vai ser assim mesmo, bora lá e vamos entrar no mundo Olha só essa ambientação, conseguimos entrar aqui, vocês podem ver apertando o Tab, o Social Onde nós temos a Party, o Clã e a Playlist, no caso o Playerlist né, dos jogadores aqui do servidor Tem as quests futuras e também o modo Char aqui, além do chat global, grupo e local Vamos lá então, vamos explorar sem mais delongas, vamos correr aqui antes que fique muito de noite Vou dar um grito para ver se eu localizo alguém, vamos lá Acho que para cá de repente É, ninguém está me respondendo Infelizmente a gente não pode atacar, aqui é somente o modo exploração Então infelizmente a gente não vai conseguir, caso eu encontre um camp Ou algum outro lá ter Latenivenatrix mais agressivo A gente não vai poder atacá-lo, infelizmente Então vamos lá né, vamos achar, vamos encontrar Será que por aqui? Vou dar um pulinho Opa, estou vendo alguma coisa ali na frente Impressionante cara Ali ó, consegui encontrar, ali na frente Olha só Eita, tem um camp aqui, dormindo E aí, beleza? Vamos dar amizade Olha só que legal Ih rapaz, já está ficando de noite Vamos deitar aqui do lado, vamos lá Aí ó, se você pressionar H e segura, você deita e dorme ó Estou aqui dormindo de boa, deitadão Ou senta no caso né, caso você preferir Olha só, vou sentar aqui ó Hehehe, estou aqui de boa Bom, já que eu encontrei uma família aqui, até tem um camp junto E aí camp? Vou mandar uma agressividade aqui pro camp Pera aí Olha só, vou girar aqui ó E aí camp? Aqui pra ti ó Hehehe, mandando agressividade pro camp Hehehe, mandando agressividade pro camp, ó E aí camp? Ó Hehehe, coitado do camp, cara Ele estava aqui de boa E eu ameaçando ele Beleza Opa, já está de noitezão Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deitar aqui no meio Caraca, está muito escuro Vou deitar aqui no meio Ficar de boa Aí ó, estou dormindo agora Alguns momentos depois Olha só, já está ficando de dia novamente Eita rapaz Aqui a coisa é rápida Fica de dia rápido Fica de noite rápido Olha só Hehehe Pronto, estamos aqui agora O camp ainda está dormindo aqui na nossa frente Vou ameaçar ele Padrão né Tem que ameaçar Vamos correr e localizar outros lá Tem nível natrix Espero que a gente consiga localizá-los Vamos ver Eu estou escutando barulhos pra cá Bora Opa Aqui tem dois Ih Pô, tem um da mesma cor que eu Eita Ei bro Tranquilo? Tranquilinho? Caraca, nem me responderam Sai daqui meu Hehehe Aí ó Hehehe Hehehe Ae Boa Hehehe Bora, vamos procurar mais Ali ó, estou vendo um grande grupo Caraca São muitos lá tendo vindo natrix Olha só Eita Nossa É uma galera Tem até camp junto Vou nadar aqui Opa Ah, não precisou Da pé E aí galera Hehehe Olha só quantos Tem muitos aqui Tem outros nas pedras ali Aqui é o point da galera Hehehe E ae Caraca, quanto tamanho desse camp Vé, gigante Muito maior que eu Para toda passagem Estou só explorando Bom, vamos correr mais uma vez aqui Deixa eu ver Acho que para cá De repente a gente consegue encontrar outros Será que tem mais um grupo gigante? Não sei não, hein Pode ser que sim Caraca, o ambiente aqui está muito bonito Tem que reconhecer isso Está ficando agachado aqui Para ver se Eu consigo Mais velocidade Será? Não, é A gente Daqui não é The Isle É mesmo É Bom, vamos correr para cá Explorar um pouquinho mais Eu acho que daqui a pouco Vai ficar de noite Não tenho certeza Aqui está muito rápido Dia e noite Está tendo até um ventinho Aqui sinistro Ó Vocês viram? Passaram algumas folhas Aqui ó As folhas Caraca, o ventinho está Está mil por hora Pelo visto Não tem muito local Para a gente ir Infelizmente Acho que eu vou correr para cá O mais longe possível Vamos ver Será que a gente encontra alguma coisa? Pode ser que sim, né? Ó Pelo que parece Tem mais para cá Vamos lá Vamos correr Vamos explorar Ih rapaz Não tem não Eita Bati na cabeça Bati a cabeça Numa barreira invisível Aqui É Eu acho que a gente é limitado Para explorar Por isso que tinha bastante Lá Tem Divinatrix ali Naquele laguinho Agora faz sentido Agora tudo faz sentido Ah Agora eu entendi Era porque não dava Para sair dali Óbvio É E também não tem caverna Aqui infelizmente Se é aquele mesmo mapa Que a gente tinha Explorado antes Sozinho Não tem caverna Bom Vamos mudar para o Camp Tossauro agora Bora lá Dá logout aqui Pegamos o nosso camp Mudar aqui Pegar uma skinzinha Bonita Deixa eu ver Acho que vai ser Aquele vermelho aqui Esse aqui Vamos botar Roselito Roselito Criamos aí Roselito E entramos no mundo Aí ó The camp Agora He he Ó Explorando The camps Pô Esse lugar eu não conhecia Parecia um pântano Sei lá Muito interessante Olha Bonito Será que tem um lugar fundo Aqui Deixa eu ver É Aqui não tem lugar fundo Eu acho Aqui ó Mais para cá Aí ó Estamos nadando É um lugar mais ou menos Fundinho né Mais ou menos Aí Isso aí Pronto Vamos procurar Aqueles meliantes Deixa eu correr para cá Aqui ó Opa Ali pelo que parece Pode ser Ah Não dá para ir Galera Ali que eu vi Que parecia ser uma caverna Mas não Não dá para ir Não Deus Batemos a cabeça Da parede invisível Novamente Essa parede invisível Aí não deixa Ele explorar Quero explorar Vou por aqui agora Não Se bem que ali Tem parede invisível Então vou por aqui Bora Será que para cá A gente encontra a galera Não sei Pelo que parece Tem uma ravina Aqui ó Não É um vale Na verdade Aqui ó Eita Opa 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 O que é isso Ah Não é caverna Só queria explorar Uma cavernita Uma pequeninha caverninha Continuar correndo Que é só isso Que a gente consegue fazer Correr Correr Andar E dormir Aliás Falando nisso Deixa eu deitar aqui Vamos dormir Vamos ver como é que é Ah Bonitinho Olha que legal As cabeças ainda Ficam tipo Atentos né Caso tenha algum predador Pronto Agora eu vou dar um gritinho Eita Meio maligno Aqui o grito Parece até agressivo Bora Vamos correr pra cá Agora Eu acho que É ali ó Esse lugar é bem bonito Aliás Olha só Olha que ambiente Interessante Muito legal Vamos seguir De repente A gente consegue chegar No lago Por aqui De repente Esse rio Na verdade Nos leve até o lago Se eu não me engano Eu tinha uma cachoeira Não tenho certeza Vamos pular aqui Espero que eu não sofra nada Aí Não sofri nada A gente é imortal Respeita É por aqui ó Eu acho que é Algo me diz que é Ali ó Tô vendo Eu acho que é um tronco É um tronco ali ó Que atravessa Bora Vamos chegar nele Tô chegando Por favor que não tem Barreira invisível aqui E Não tem Aê Belê Vou correr aqui ó Olha só que legal Eita Nossa Estamos no mini túnel Aqui Pronto Saímos do mini túnel E chegamos Finalmente Soltei Caraca Não era Peraí Não era aqui Que a galera tava Não acho que não É lá ó Saltamos Uh Ih Saltamos mais uma vez Caraca Ainda bem que a gente Não se quebra aqui Bora Caraca Esse local aqui Eu não conheci Ó Tô vendo mais gritos Ó Aqui ó Mas esse aqui Não é aquele lago É outro lago Olha Chegamos no outro Laguinho aqui ó Onde tem alguns Atendimentos De boasas E olha Que gigante Isso aqui Agora sim De fato A gente pode dizer Que explorou tudo Encontramos um outro Lago Enorme O lago De boasas Eita Nossa Só Ah Acho que ele tá Trás de mim Ele tá Trás de mim Não Ah Bate a cabeça E aí Relaxa Tá aqui de boa Ó Mas bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Por enquanto a gente vai ficando por aqui Já que não tem mais muito o que fazer Neste mapa de exploração multiplayer Mas pelo menos a gente conseguiu jogar The Camp E também encontramos outros amigos por aqui Muito legal Valeu a todos Não se esqueça de comentar E deixar o seu likezão Ah Também não se esqueça de ativar o sininho Beleza Que é muito importante Muito obrigado E Fui Tchau